Eu era um garoto, quase um mocinho Quando recebi meu diploma da escola Eu não era muito chegado no estudo Eu gostava mesmo, era cantar de viola Meu velho pai, antes de morrer Vi minha cantando por todo lugar Pois filho de peixe é peixinho que sai E por herança herdei do meu pai A sua viola e o dom de cantar Forsei o ginásio, depois o colégio E nas horas vagas vivia cantando Depois ingressei na universidade Aí eu cantava só de vez em quando Hoje devo tudo aquilo que sou A uma mulher muito trabalhadeira Quem tanto lutou para me dar de tudo E com sacrifício pagou meu estudo Foi a minha mãe Maria Lavadeira Agora eu sou um doutor formado A minha paixão era ser violente Não tenho motivo nenhum pra esconder A minha origem, meu jeito, você Esqueço da vida na hora que entro Num sapateado, dançar ou catira Pelos quatro cantos da minha cidade Nos meios humildes e na sociedade Todos me conhecem por doutor Caiveira A minha mãe é honra A minha mãe é honra A minha mãe é honra Eu sou um de novo Eu sou-me・est-o Eu sou-me・a